Em 1923, uma época onde ainda se viam carruagens nas ruas de São Paulo, o imigrante Rosário Cautabiano começa a representar a Cadillac e a General Motors no Brasil. Era o início da Cautabiano, que nos 90 anos seguintes se transformaria em uma das maiores concessionárias do país. O cuidado especial com o cliente existiu desde o princípio. Em certa ocasião, Rosário vendeu 20 carros e aceitou como parte do pagamento, curiosamente, 20 carruagens e 40 cavalos. Em 1959, Francisco João Cautabiano iniciou as vendas do Willys Overland. Em 1967, a empresa começou a vender carros e caminhões Ford, já sob o comando de Bruno Cautabiano. Bruno e seus filhos João e Pedro, junto com dedicados colaboradores, estabeleceram parcerias de sucesso com importantes montadoras. E criaram a filosofia da empresa, também conhecida como DNA Cautabiano. Em 2000, o grupo Cautabiano se associou à família McLarty. Mac, que foi assessor e braço direito de Bill Clinton durante a presidência, é também dono de uma das maiores redes de concessionárias dos Estados Unidos. Então, foi natural para nós olharmos para o Brasil, e quando nós fizemos, foi realmente natural para nós nos partenar com a Cautabiano família. Porque nossa família tem tantos de valores e histórias. Nós ambos somos participantes da empresa de automóvel. Nós ambos conduzimos nossos negócios com a maior integridade. Nós ambos valorizamos nossos clientes e tentamos tratá-los de uma forma especial e pessoal, de dar-lhes não só um bom serviço, mas o melhor valor possível. Eu considero a parceria Cautabiano-McClarty perfeita. A gente tem 90 anos de Cautabiano, com quase 90 anos de McLarty, duas culturas diferentes, os americanos com um mercado um pouco mais maduro do que o nosso. A gente consegue trocar muita experiência e acaba agregando muito para o nosso dia a dia, para as vendas e para a qualidade de atendimento. Essa paixão dos funcionários, essa paixão minha pelos carros, eu sinto isso e eu passo isso para os funcionários. Os funcionários percebem isso e também passam para os que estão entrando, para os clientes, de realmente estarem aqui porque gostam. Eu estou aqui porque eu gosto, eu amo o que eu faço. A Cautabiano já é famosa, eu já fui bem atendido quando eu comprei a Explorer, quando eu comprei o Mercedes também, então a gente sempre foi bem atendido. Você aconselha de acordo com o perfil da pessoa, porque você quer o bem-estar dele. Não adianta eu vender um carro para ele, amanhã ele vai embora ou perder um amigo. A gente quer não só ter um cliente, a gente não quer só vender um carro, a gente quer trazer um cliente para dentro da Cautabiano para que ele possa, aqui dentro, ir subindo e trocando de marca e tendo uma experiência de vida. Por isso a gente tem clube, por isso a gente tem o lifestyle, a gente tem as boutiques, a gente tem uma decoração de loja diferente das outras concessionárias. Acho que esse é o diferencial da Cautabiano, pessoas. Hoje a rede Cautabiano tem 25 revendas de marcas consagradas. As oportunidades surgem de crescimento a todo momento, mas a Cautabiano não quer crescer se ela não tiver um time, e o time correto para poder crescer. A gente prefere retardar um pouquinho as novas aberturas de loja, para poder achar dentro da Cautabiano os talentos que possam ter foco e dedicação na nova marca. Tamanho esforço, profissionalismo e pioneirismo resultaram em reconhecimento e prêmios ao longo dos anos, como o de Star Class Ouro Mercedes-Benz em 2010, 2011 e 2012, melhor revenda mini do mundo em 2010, e a maior em volume de vendas BMW Motos do mundo em 2011 e 2012. Eu sou bisneta do Rosário, neta do Francisco e filha do Bruno Cautabiano, e é uma alegria enorme poder contar essa história aqui para vocês. Uma história que, apesar de ter 90 anos, está só começando. Queria agradecer a todos que participaram e participam dessa trajetória de sucesso. Muito obrigada!